Queridos irmãos, queridos amigos, meu nome é Dinaldo Carvalho, estou muito interessado na doutrina bíblica chamada Escatologia, que fala das coisas dos últimos dias. Não o fim do mundo, não o término e a extinção da humanidade, mas o fim dos dias dos governos humanos, o fim dos dias dos reis desse século, o fim dos dias deste tempo tão difícil e pecaminoso que a humanidade vive desde a queda de Adão. Naturalmente Deus não permitiria que este tempo fosse ad eterno, para sempre, claro, que o Senhor tem planos e o que falta em muitos de nós e na igreja do Senhor é o entendimento do plano, o plano de Deus. O plano de Deus tem início, meio e fim e nós, a geração que vive hoje, é a protagonista do tempo do fim, o fim desse momento em que o homem governa o homem. Deus disse que poriam um fim nisto. Por isso que Jesus voltará para reinar, pondo fim ao governo humano, para existir o reino de Deus na Terra, através do milênio que Jesus irá reinar, num período naturalmente de mil anos. Muito bem. Posto isto, nós sabemos, segundo as escrituras, que muitas coisas irão acontecer para esse desfecho. E as escrituras falam que esse desfecho está ligado a uma nação em especial. Esse desfecho está ligado a uma única nação em especial. É por intermédio desta nação que o Senhor abençoa as demais nações, perdoe, é por intermédio desta nação que o Senhor trouxe o Salvador, é por intermédio desta nação que o Salvador irá reinar e esta nação será a superintendente do reino no período do milênio. E naturalmente que, por esta nação, as coisas acontecerão para marcar o tempo, marcar o tempo que Deus deu para que o homem vivesse de maneira independente da sua vontade e do seu reino. E esse tempo são seis mil anos, já se passaram de Adão até hoje, seis mil anos, momento em que o homem esteve no poder, no comando. Hoje o homem comanda todas as coisas, as nações se governam, as nações governam umas às outras. As nações se posicionam para cumprir as profecias que as escrituras anunciam. Profecias anunciadas há quatro mil anos estão se cumprindo neste momento. Eu costumo dizer que enquanto nós dormimos, a Bíblia se cumpre. E os últimos acontecimentos têm inquietado, naturalmente, a igreja, inquietado as nações e o mundo, de um modo geral. Eu vejo, por intermédio dos televisores, da televisão, dos repórteres, muitos analistas falando da situação hoje que envolve o perigo de uma possível guerra mundial. Isto está implícito através do que está acontecendo, principalmente no Oriente Médio. E eu vejo os comentaristas políticos um tanto quanto perdidos, fazendo análises confusas e complexas, porque tentam apenas entender o contexto político, econômico e geopolítico mundial. Nós não. Nós que buscamos o entendimento nas escrituras, nossa visão, o nosso olhar, tem uma bússola, o nosso olhar tem uma lanterna que aponta, clareia o nosso entendimento a partir das escrituras. Porque realmente as questões mundiais, nacionais, elas são complexas. Agora, se você tem um entendimento bíblico daquilo que está traçado, fica mais simples entender. O último episódio que colocou, de certa forma, um start, mais uma pedra no tabuleiro profético, foi a última decisão do governo americano em reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Israel, naturalmente, Jerusalém é capital de Israel, independentemente dos Estados Unidos reconhecerem tal fato. No entanto, quando uma nação do porte dos Estados Unidos da América reconhece esta cidade, a cidade de Jerusalém como capital de Israel, isso implica, naturalmente, uma convulsão entre as nações. O que aconteceu e o que está acontecendo na ONU, nos países antagônicos a Israel e até mesmo aos aliados dos Estados Unidos, que não concordam com tal postura, porque estão, na verdade, os aliados estão orbitando os interesses que envolvem os interesses do mundo árabe, no que diz respeito, principalmente, ao petróleo e a geopolítica na Eurásia, que envolve, de certa forma, direta e indiretamente, esses países aliados dos Estados Unidos, da antiga OTAN, Organização do Tratado do Atântico Norte, vencedora da Segunda Guerra Mundial. Muito bem. O que acontece neste momento, não apenas com o reconhecimento, por parte da América, de Jerusalém como capital de Israel, mas, principalmente, aquilo que aconteceu nesses dias, últimos dias, ontem, anteontem, mas que já está anunciado há algum tempo, isso já era previsto, que foi o rompimento do acordo nuclear com o Irã, elaborado pelas nações aliadas, capitaneados pelo Barack Obama e, naturalmente, apoiado por outras potências mundiais. O presidente Donald Trump, ao romper este acordo e estabelecer um novo momento de conflito político com o Irã, de certa forma, abre mais um episódio, mais um capítulo, mais uma pedra no tabuleiro profético para o cumprimento da guerra que Ezequiel, capítulo 38, aponta. momento em que algumas nações irão invadir Israel, diante desse conflito, diante dessa desarmonia que, diretamente, envolve os Estados Unidos, mesmo que os Estados Unidos não irão participar da guerra. O que acontece é que o que está acontecendo no Oriente Médio ainda não explodiu porque a Rússia capitaneará, será a sede da próxima Copa do Mundo, que se aproxima. A Copa do Mundo hoje é o freio para um grande desastre bélico e militar no Oriente Médio. A Rússia é que está segurando o Irã para que não haja, na verdade, uma retaliação a Israel, em função do término do acordo nuclear com os Estados Unidos. Porque a nação que poderá ser atingida e alcançada, não apenas pelos russos, mas também pelo Irã, no Oriente Médio, é Israel. O desafeto do Irã, que é os Estados Unidos, não pode ser alcançado por uma ação direta do Irã. Portanto, o Irã vai retalhar Israel para retalhar o desacordo que Trump fez com relação a esse acordo nuclear. Isso fica muito claro. E, aliás, isso vai ter vários desdobramentos. Com relação à guerra da Síria, todo aquele aparato militar, tanto da Rússia quanto do Irã, aproveitaram esse momento de desmantelo da Síria para ocupar a região sul da Síria, que faz limite exatamente com as colinas de Golã e, naturalmente, com os territórios da terra de Israel. Quando o Vladimir Putin apoia incondicionalmente o Bachar Al-Assad, é exatamente para ter na Síria uma cabeça de ponte, uma estrutura militar estabelecida nessas áreas, fronteiriças a a Israel, as colinas de Golã, para uma possível situação bélica que facilite um ataque a Israel pelas colinas da Judéia. E o Irã se aproveitou disso também, aliado da Rússia que é, para estabelecer seus frontes nesta mesma região. E o desdobramento e a retaliação do Irã com relação ao término do acordo nuclear com os Estados Unidos, já foi fustigar Israel lançando ataques às colinas de Golã, o que foi repudiado por Israel com ataques reversos, provocando já grandes perdas de equipamentos e também de vidas ali na região da Síria, na região do sul, onde está, naturalmente, estabelecidas essas bases militares, tanto da Rússia quanto do Irã. Muito bem, se nós formos entender a profecia de Ezequiel, capítulo 38, o texto diz que Gog da terra de Magog fará alianças com várias nações, e aí cita a Pérsia, que é o Irã. O Irã passou a se chamar Irã a partir de 1935, na época do Shah Reza Parleve, porque até então era chamada de Pérsia. E a partir desse ano, 1935, passa a se chamar Irã. E, na profecia, o texto diz que Gog da terra de Magog irá fazer aliança com a Pérsia, com a Togarma. Com o Kushiput, com os países de fundamentalismo islâmico hoje, o IEM, por exemplo. E também Gomer. Fazendo uma análise do nome Gomer, nós vamos chegar a nações como a Alemanha, França, Inglaterra. Como que a França, a Alemanha e a Inglaterra iriam atacar Israel? Se são aliados dos Estados Unidos, a partir da Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial. A profecia é muito clara, mas as circunstâncias políticas e geopolíticas, muitas vezes, não aparentam uma situação que a profecia indica. Só que nós não podemos esquecer que nos primeiros versículos do texto de Ezequiel, capítulo 38, o texto diz que Deus colocará anzóis e fará com que a Rússia, no caso, Gog, da terra de Magog, se volva, se volte para Israel, para a terra que se recuperou da espada, para a terra que vivia peregrina em outras nações. Isso se refere a Israel. E como que os aliados dos Estados Unidos, hoje, a França, Inglaterra, Alemanha e outros países, se voltaria para Israel? Já começou o processo de antagonismo. A partir do momento que essas nações não concordam com os Estados Unidos, no que diz respeito a algum pibeto do acordo nuclear com o Irã, já se põem num determinado lado. Inclusive, eles estão anunciando que continuarão o acordo com o Irã sem os Estados Unidos. Ora, isso é, na verdade, a entrada de Gomer no cenário da profecia de Ezequiel, capítulo 38. De maneira que essas nações se voltarão juntamente com a Rússia e com o Irã, os aliados, porque a profecia diz que Gog da terra de Magog fará alianças com essas nações. Para invadir as montanhas da Judéia e tomar os despojos dessa terra que se recuperou da espada e da diáspora, que é Israel. Olha, o cenário profético está perfeito. E o cenário político e geopolítico está se encaixando como luva e mão. Cada peça está no seu devido lugar. Naturalmente, a Copa do Mundo, capitaneada pela Rússia, será um freio momentâneo de maiores conflitos, porque interessa à Rússia realizar a Copa do Mundo e, com isso, ter investimentos pesados e recursos pesados em função de que o turismo e toda essa movimentação que envolve a Copa colocará a Rússia num destaque mundial nesse momento, facilitando, inclusive, a política externa de Vladimir Putin após a Copa para esse desfecho escatológico deste conflito anunciado no Oriente Médio. Outra questão que eu gostaria também de abordar é que esse talvez seja um grande momento para decidir a questão do Templo de Israel. Nós sabemos, muitos sabem, naturalmente, está sendo muito difundido pelos institutos do Templo em Israel, em Jerusalém, de que o Templo está praticamente pronto na sua infraestrutura, ou seja, ou seja, as plantas, as plantas arquitetônicas, as plantas baixas, as plantas virtuais, os artefatos do Templo, os homens que irão administrar e cuidar do Templo, os Levitas, um grupo grande, centenas de Levitas já são treinados em Israel para cuidarem do Templo, os coenhos, os sacerdotes da casta sacerdotal de Aram, já existem muitos em Israel prontos, já estudando e se preparando para serem sacerdotes quando o Templo for erigido. A única dificuldade de Israel construir o Templo hoje, o Templo de Salomão, é que o Harabait, ou o Monte do Templo, está ocupado pela Mesquita de Al-Qsa e pelo Domo da Rocha. E esses imóveis, essas construções, são construções islâmicas e, de certa forma, de maneira nenhuma, elas sairiam dali de maneira pacífica, através de um acordo, como muitos dizem. Na verdade, há um rancor muito grande do mundo árabe contra Israel, porque, na verdade, é uma briga de irmãos. Os árabes foram formados por Ismael e por Edom, Edom e Esaú. Ora, Esaú, irmão de Israel, irmão de Isaac, e Ismael, meio-irmão de Israel, meio-irmão de Isaac. Então, os remanescentes de Edom e os remanescentes de Ismael, formam o mundo árabe, que odeiam o irmão mais novo, que é Israel. Então, esse conflito de irmãos só terá solução e paz quando o príncipe da paz estiver no Oriente Médio. O Senhor Jesus Cristo está com a sua passagem já adquirida para o Oriente Médio. Jesus está às portas. Podemos dizer que suas bagagens já estão prontas para que ele volte ao planeta Terra e venha a dirimir esta questão no mundo do Médio Oriente para estabelecer o seu reino milenar. É claro que, antes disso, acontecerão vários episódios, entre eles o arrebatamento da igreja, a guerra do Armagedon, que sucede a guerra de Gog e Magog. A guerra de Gog e Magog não é a guerra do Armagedon. A guerra de Gog e Magog tem as nações específicas, indicadas para este conflito. E a guerra de Armagedon são todas as nações que marcharão contra Israel. Mas, na verdade, a guerra de Gog e Magog vai criar um vácuo político no mundo, momento em que o anti-messias se levantará e vai fazer aliança por um tempo com Israel, até que esta aliança seja rompida pelo próprio Israel e se inicia a grande perseguição ao mundo judeu, naturalmente, para a invasão a Jerusalém. Esses, gostaria de pontuar, tudo isso que está acontecendo hoje, Israel já está atacando de volta os equipamentos e as bases militares do Irã na Síria e a coisa não vai tomar ainda um vulto maior nesse momento, volto a dizer, exatamente porque a Rússia está segurando ainda os ânimos para o cumprimento da Copa do Mundo, porque logo em seguida não há clima no planeta Terra para sustentar um equilíbrio por intermédio da diplomacia para evitar este conflito no Oriente Médio. até porque os Estados Unidos já se posicionaram as decisões do presidente Donald Trump são muito duras e muito definidas e a personalidade deste presidente não flexiona nem com os aliados a Angela Merkel e outros o presidente da França estiveram com o dono de Trump tentando dissuadi-lo, de romper o acordo nuclear com o Irã, mas nada disso funcionou. Por quê? Porque a profecia tem que se cumprir e o conflito no Oriente Médio tem que chegar a tal ponto que somente o desfecho escatológico com a volta de Jesus poderá dar solução. Então, nós somos esta geração protagonista deste momento decisivo que o mundo passa. Lamentavelmente, a igreja de Jesus Cristo a igreja remida, a igreja salva creio na salvação da igreja.